Há uma vinha no centro de Milão que é muito mais do que uma vinha. Está nos jardins da casa de Elia Telani, pertenceu a Leonardo da Vinci e foi-lhe dada por Ludovico Il Moro em 1498 como pagamento por uma das suas obras mais famosas, A Última Ceia. Esta vinha foi, de facto, o método de pagamento da Última Ceia. Esta história refere-se a Ludovico Il Moro, duque de Milão, que comprou esta casa para instalar aqui a sua sede. Apresenta-se Leonardo da Vinci, que tinha chegado de Florença, já não estava com os Medici e era conhecido pelo estudo da máquina de guerra. Leonardo escreve no seu currículo que, entre outras competências, também pinta. Il Moro pede-lhe para pintar a Última Ceia e dá-lhe 8.327 metros quadrados. Em 2007, foram encontrados resíduos biológicos vivos da vinha original, localizada no interior do jardim. Esta investigação levou à replantação da vinha mal vazia de candia aromática, o vinho de Leonardo da Vinci.